Em momentos assim que posso sentir Tua chuva em mim Desejo cantar e entregar o melhor de mim Meus lábios se alegrarão, meu coração sorrirá Em todo momento quando canto pra ti Minhas mãos eu levantarei, rendendo todo o meu ser Como uma oferta meu louvor te darei Em momentos assim desejo fluir Em louvor a ti Desejo cantar e entregar o melhor de mim Meus lábios se alegrarão, meu coração sorrirá Em todo momento quando canto pra ti Minhas mãos eu levantarei, rendendo todo o meu ser Como uma oferta meu louvor te darei Com todo o meu coração cantarei Darei meu louvor a ti Com todas minhas mãos eu levantarei Com todas minhas forças Mas gritarei Gritarei Que tu és teu Senhor Meus lábios se alegrarão, meu coração sorrirá Em todo momento quando canto pra ti Em todo momento quando canto pra ti Minhas mãos eu levantarei, rendendo todo o meu ser Como uma oferta meu louvor te darei Meus lábios se alegrarão, meu coração sorrirá Em todo momento quando canto pra ti Minhas mãos eu levantarei, rendendo todo o meu ser Como uma oferta meu louvor te darei Como uma oferta meu louvor te darei Te darei meu louvor pra sempre Por toda minha vida, Senhor